Aqui está o câmbio do Força Livre 390 G6 do meu carro e muita gente me perguntando qual a diferença desse meu câmbio para os câmbios de rua. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas diferenças e eu vou tentar explicar direitinho, tá bom? Vamos lá, para começar o câmbio de rua de um Golf ou de um Audi A3, um transversal, ele não é engate rápido. Aqui é um engate sem anel sincronizado para facilitar as trocas e para que as trocas sejam mais rápidas, tá? O de rua eu aconselho a usar com sincronizado e não assim engate rápido, ok? Bom, esse daqui ele tem no lugar da quinta uma algema aqui para impedir que o eixo primário e secundário se abra, tá? Ele tem um blocante, uma coroa e peão igualzinho dá para se usar na rua, tá? É um sistema torcim de coroa e peão, os parafusos aí da coroa, os parafusos ARP, igual eu recomendo aí para todo mundo. Então isso daqui pode usar na rua normal, esse blocante, rua, pista, trekking day e essa coroa e peão. Veja que essa coroa e peão, ela não é cônica, ela é paralela. O tente é ilicoidal, mas a coroa é paralela e por esse motivo ela acaba resistindo muito mais, tá? Uma outra coisa que nós fazemos aqui, que também pode ser utilizada na rua, a carcaça pelo fato dela ser de alumínio, tá? Ela possibilita a gente de fazer alguns reforços com solda, tá? Então aqui ela é cheia de reforço, aqui também. Se você olhar pelo lado de fora, aqui também tem bastante reforço, tá? Aqui na carcaça, porque a carcaça costuma quebrar aqui e ela tem aqui na parte de baixo também um reforço, porque costuma quebrar. Por quê? Por causa da força que existe entre a coroa e o pinhão que fica localizado aqui. Ela quer abrir esse conjunto, então por isso nós reforçamos aqui tudo com solda, tá? Ela tem aqui o calço do pinhão, que você pode utilizar também nos carros e ruas e o calço do piloto aqui também que utiliza nos carros e ruas, tá? Ali, nessa outra parte do câmbio, também tem bastante reforço com solda, tanto do lado externo quanto do lado interno. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bastante solda aqui, que são os lugares onde ela foi quebrando e a gente foi resolvendo e a gente já tá bastante tempo andando com esse carro, batendo vários recordes por aí, ganhando várias provas e praticamente sem problema nenhum. Desmontamos aqui pra fazer revisão e tá tudo certo, ok? Aqui existe também uma algema, tá? Entre o pinhão e a coroa, tá? A coroa ela vai mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Então aqui entre um e o outro aqui, existe essa algema aqui desse lado aqui, ó. Bom, aqui ficou perfeito. Então existe aqui essa algema, que é o que segura aqui a coroa e o pinhão também, tá? Então essas são algumas curiosidades aqui que eu tô passando pra vocês a respeito do câmbio transversal de rua e de pista, tá bom? Lembrando que é muito importante a qualidade do óleo nesses câmbios de competição, tá? Então, cada óleo tem a sua finalidade. Se é de competição, se tem muita potência, o óleo tem que ser diferenciado. Não esqueça disso. Veja aqui que eu utilizo aqui um óleo que ele é azul, tá? Então eu aqui, no meu caso, utilizo um óleo que é da Headline. Você pode usar Motul, pode usar qualquer outro óleo 100% sintético. Você examina aqui os dentes das engrenagens, eles estão perfeitos, ó. Estão todos lisinhos, tá? Não tem nada de machucado nos dentes, nem nada. Às vezes você abre um determinado câmbio e você vê que nas engrenagens, no dente, tem alguns furinhos nos dentes. O que é aquilo? Aquilo, na verdade, é como se fosse uma microsolda, tá? O óleo não conseguiu fazer a lubrificação correta porque o filme de óleo se rompeu, tá? Então aquece os dois dentes, as duas engrenagens, primário e secundário. Ela acaba aquecendo e, então, na hora que ela faz a força, ela aquece e aí desprende o material porque virou uma microsolda entre uma engrenagem e a outra, ok? Então, não esqueça, é importante um bom óleo, tá? Tanto para a rua quanto para a competição, de acordo com a potência que você usa, ok? Não esquece, curte, compartilha e se inscreva no canal. Valeu!